A nossa solidariedade, as nossas orações, eu estou muito emocionada porque foram mais de 60 mulheres, pelo menos até o momento 13 crianças e mais de 30 homens, então assim, é uma tragédia. Eu estou sugerindo que 25% dos valores da reserva de contingência prevista no orçamento da União sejam reservados para apoiar ações que atendam situações de calamidade pública. Sabemos que muitos desses estudantes não foi oferecido o ensino remoto. E sei que tem aqui um informativo muito interessante sobre a votação dos parlamentares. O tempo das boas iniciativas de luta e de mudança de pensamentos e paradigmas, esse tempo chegou. Um pouco daquele olhar do brasileiro ao trabalho, a participação das parlamentares aqui na casa. Existe um problema ético? Sério isso tudo, tá? Assim, eu acho que nós estamos lidando com a vida de brasileiros, são atletas do país representando o país. A gente pede muito apoio ao governo do Brasil, que possa nos ajudar. Eu pedi a palavra para questionar o fato de o governo não ter dedicado uma única linha, uma única linha sequer ao esporte. Venho aqui deixar o meu abraço super carinhoso aos 11 atletas que irão nos representar nas Olimpíadas de inverno em Pequim. Olá amigos, eu estive nessa tarde no grupamento de Fuzileiros Navais, para a inauguração da cobertura de uma quadra poliescultiva, onde abriga o projeto Profesp, que vem em 2022, com muito trabalho e parabéns. Fuzileiros Navais? Isso é pra vocês, viu? Isso é pra vocês!